E aí galera do YouTube, como estão vocês, gurizada? Tô aqui com o Douglas Viado O famoso escravoceta Que nem fala o Toguro O famoso escravoceta Tem uma coisa pra dizer pra vocês, gurizada A gente tá nesse nível pra ele O compromisso E o compromisso dele Ó, isso aqui, ó Isso aqui vocês tão vendo? Isso aqui, tá lá, ó Não, assim, não Lá em cima, assim, ó Em cima do prédio, ó, tá vendo? Lá em cima, assim, ó Gurizada, não esquece de se inscrever no canal Mete aquele like nervoso Comenta, pode zoar bastante Nessa porra Tá, gurizada, vamos lá então comprar essa porra Então, gurizada, chegamos aqui Aí, ó Hot food Que o Serri Tá gravando lá Que o Serri pediu Viadinho do Guilherme tá aqui, ó Douglas arrombado Vamos fazer o pedido agora, então Pra não lembrar demais Mostrar pra vocês os cardápios aqui Como é? A gente vai querer daí os... Pô, já até foi, já Vocês, tá, mas eu dividi pra três, então Como é que dá? Então, Gustavo, já pedimos aqui Demoramos pra caralho Que esses viado aqui não sabiam o que queriam Ah, pegou fritas a foder Não, tá as fritas no pedido aí Tá só os hambúrgueres É, usou pro chefe Aí, ó Treino de... Coce e bíceps Hoje Os ombros tudo inflamados Beleza, livre Tem que chegar em casa e depois botar um gelo E ver como é que é Então, vamos esperar que eles trazerem os hambúrgueres E era isso Até daqui a pouquinho É nóis Perdeu a amizade Primeiro porque tá botando óleo, cara É que eu vou botar óleo no ombro Tá, grandes coisas Que é que não usa óleo hoje em dia Eu quero usar também Eu uso só óleo de coco Não, vamos lá pra casa desse, viado Então, grisada, recebemos aqui, ó Os negócios Não, aparece aí, meu Não, aparece aí, meu Tu acha que a gente vai comer tudo isso aqui ou não? A gente vai comer tudo isso aqui ou não, meu Aparece o bagulho Hã? Vai comer, vai comer Olha lá, papo Ficou com medinho O bagulhizada tem medo de aparecer no vídeo Então, vamos dale E a gente aqui já tá regando Tá regando o bagulho? Vamos comer aqui, meu Caralho, ó, meu Vamos ali pra frente da igreja Vamos ali pra frente da igreja Fechou Então, grisada A gente vai comer aqui, ó Feche do patrimônio histórico de Viamão A igreja Igreja da Matriz Então, vamos dale Tá aqui os bagulhos Também em cima do carro mesmo aqui Foda-se É grande Ah, não é, dá Isso aí vai tranquilo Não, é grande É grandinho o bagulho? É grandinho o bagulhizado Olha aqui Tamanho do bagulho Muito grande Como o Serra não deixou especificado se era 4 pra cada um A gente achou que era 4 pra nós dois, né Então, vamos comer 2 cada Logo você também entrou nessa Vai comer 2 Ele falou isolado, né Ele pegou com fritas Mas, pra sair no combo Mais barato Ah, é Eu vou ali pegar uma vaca zero Seus frangos querem comer batatinha junto E vão se embuchar Menos o Drogas ali que comem 15 cacetinhos por dia Último pedaço de ingurizado Meu, a gente começa a perceber que o bagulho tá sério Quando o Douglas tá quase vomitando O Douglas quase vomitando, tá louco? Seu que é bom, bichinho Aí, cruzado Segundo, ó Só Pô, tem mesmo com batatinha junto Tá comendo só hambúrguer Só hambúrguer Seu que foi hambúrguer Não quer me dar uma vaca não Parece o meu canal aqui, meu Tem um canal no YouTube, meu Parece no meu vídeo aqui, meu Claro É um desafio da gente comer dois desses cada um Olha ali, chega mais perto Faz um marketing aí Se o pessoal quiser estacionar aí na frente da igreja Tá meio escuro Não, mas só dois cada um desses, viu? Se o cara quiser estacionar aí na frente da igreja Como é que tem que fazer, meu Vai Só chegar As batatas não fazem parte da competição, né, galera? É, você vai ser boa É, você vai ser pesada Claro, dá-lhe as batatas aí Que as batatas a gente não vai comer Ah, não vai comer comida A gente não vai comer, né? Nem que a gente queira Agora foi Meu, tem que cuidar que tem um molho aí Tem um molho aqui, meus três Cada um Bota no molho aí Tá aberto ali, só grana Você não tá ali pra comer Tá, isso aí Tá bom, né? Tá bem, queijinho Tá, não, aí Ah, olha ali, ó Guilherme tocou tomate fora Ah, galera Segura Olha ali, ó Olha ali, Guilherme Ah, já não comeu o bagunho inteiro Ah, como isso? É, um quarto de tomate É a confecção, quem for mais cheio É Você tem que fazer a confecção do X-Patrola E botar no... Botar no bulbo É gigante o bagulho Esse aqui é lá do Cry, lá do hot food Tá, esse é o X-Bagunza, né? Não, é um burger, né, ó Tá, você tem que fazer um X... É um tipo X-Família Pra quatro pessoas Pra quem é grandão, né? É Ah, aquele é gigante O cara, o cara lá em Porto Alegre Ele faz, ele faz Tipo, uma competição Quem comer um só assim daquele Ele paga uma semana de lanche no bar dele Até agora, ninguém foi lá Ah, mas é meu Cara, isso aqui, ó Os quatro dedos Deve ser muito difícil É um prato, cara É um prato É, eu falo aquele negócio Foi um grande desafio aqui É, Guilherme Vocês acham o X-Patrola X-Patrola Eu falo que o negócio é o tamanho de uma pizza É o tamanho família Tá compendo? Fiquei comendo 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 Uma semana de lanche grátis Uma semana de lanche grátis Eu nem quero mais ouvir falar de X-Patrola Eu nem quero mais ouvir falar de X-Patrola Dá, depois desse livro tu manda Depois daqui, meu Deus Ó, meu, eu comi um quilo de frango hoje, cara Por isso que eu não queria fazer o desafio hoje Eu ia ver minhas marmitas todas se eu soubesse Eu ia ficar o dia inteiro Eu comi um monte também, cara Porque o Felipe tá em jejum Eu só come de noite Eu só come de noite Eu vou contar um segredo pra vocês É campeão, porra Não tem, pode vir conta, caralho Come o meu, então, machão Não, não, pode vir Não, a gente falou Tem que comer os dois Mais um depois, né Tem pelo menos uma batata, meu Não, tem que comer pelo menos uma batata Eu tô de lacada Segurizado Frangão e frango filhote Nenhum deles conseguiu bater o pai aqui Ah, não, 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 não Calma, não acabou ainda Eu acabei, vocês tão cagando Meu, tu comiu as batatas? Eu comi as batatas primeiro Isso aí eu já comendo já, aqui, ó Sem critério de nenhum Aí, ó Tava boa aquelas batatas lá, meu? Ah, ótimo, muito bom O meu, tem mais umas batatas nisso, se quiser Ah, dá ali, dá um oi para o brisado do canal E aí brisado Aí, dá ali O meu, já pega antes que a gente coma tudo aí A gente pegou 6 de batata e não comeu nenhum Sim, a gente comeu 2x inteiro Aí, dá ali Ah, não dá para ver Cadeira, porra Boca a pé Não dá pra ver Bó a metade do bagulho não consegue comer mais Não, tem que ir Aí Guizado, ele não dá pé Viram, Guizado, desculpa dos perdedores Não, eu não tenho desculpa, eu não consegui mesmo Felipe é o cara, meu O bagulho é bom O bagulho é bom Ó meu, agora como eu ganhei Deixa eu tirar o pau para fora aqui Vocês podem fazer homenagem Desculpa Tá, então já se entregaram? Já era? Mas eu estou comendo aí, né? Não, mas eu comi mais coisas antes do que tu Tá, tu vai comer isso aí então Vamos ver se ele vai cumprir o desafio Ah, eu não vou mais, né? Se eu der uma meia mordida eu vou me colar O Guilherme está com os bifes mais finos ali, ó Olha o tamanho dos meus bifes Olha ali, olha o tamanho dos bifes do Guilherme Eu já estou terminando, né? E ele tirou os tomates Quem tirou os tomates? Ah, eu vi, o Guilherme jogou uns pedaços ali do dele lá atrás do carro É, mas eu não sei se a hora que tu veio aqui pegar o bagulho Tu não tocou um pedaço do teu fora também Ah, jura, né? Que pedaço eu vou ali fora? Tu jogou lá do teu lado do carro, né? O quê? Um pedaço do teu x aí Ah, que tomate, meu! Vai te fuder O que enche o cara na real é o beco Fechou? Uau, ele tá se afogando, né, meu? Cara, cara, cara Ela não deixou ele nem treinar, amanhã ele não vai treinar com nada Olha aí o bíceps do rapaz 39 de bíceps, puxa aí Pô, meu, vou ter que cortar aí o vídeo todo, que merda 43 Olha, você manda a cabeça do Guilherme 39 Meu braço tá com 40 aí 41, 40 metrinhas A gente mediu com 41 41, meu braço é o teu sonho Sonho meu braço é 41 pra ficar O tamanho do teu Eu tenho 45 Meu, eu tô lutando de tu Não desistiu? Eu vou levar pro serviço amanhã, cara Vou levar na marmita Não, meu Tô namorando isso aqui, cara Tá, come aí, meu Tô tão cheio que eu não gostei nem servir a Coca-Cola Ó, Guilherme Você tava esvaziando o bagulho Aonde, porra? Aonde? Eles esperam a gente se distrair, tava ali com o dedinho dentro do bagulho Aonde? Aonde, foda-mãe? Mas eu não vou conseguir comer mais, cara Desisti já, meu Vai se apertar que tu vomita Isso aí, gurizada Mas olha que Tá cheio daqui É, eu comi metade Tá, então Primeiro lugar, primeiro colocado Campeão do bagulho Segundo lugar E o Douglas fodeu o terceiro Ô meu, mas eu comi batata Pelo menos Ainda tem mais uma batata que eu comi Para, Guilherme Para de chorar Primeiro lugar, o desafio não tinha nada a ter com batata Porque é até doente Não, não comeu batata Tá, fala aí, fala aí Não, o pessoal foi na emoção no começo Pá, as batatas eram boas pra caralho Daí Só uma batata ali já era A gente deu pro tiozão ali que ficou feliz, tá? Com essa batata Ah, gurizada, vamos... E se vocês vierem aqui no centro de Viamão deixar o carro, dá uns trocadinhos pra ele ali umas moedinhas Tia, 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 tia Tia gente boa Na verdade a gente ganhou o desafio porque era pra se comer 4 A gente ganhou 5 E batata E batata Então, quer dizer, eu comia batata O C.R. não deixou especificado como é que era É, não, falou que era 4 pra cada um É, vou até mostrar pra vocês Mostrar pra vocês aqui o desafio Vou até dar uma mordida aqui Ah, meu, sai do meu lado Pelo amor de Deus Não é pra tomar no bico Foda-se Não é pra tomar no bico, vai ter que tomar tudo Não é pra tomar no bico Ô, seu merda Meu Ai, meu Ai, meu, tô do medo E o cara é pedreiro 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 Trabalha na obra lá o dia todo E... Paga lá lá Se fudeu Vem pagar essa Vem pagar essa Vem pagar essa Se tu quiser a gente até faz uma revanche depois Pedreiro Nutella Acabou Ô meu, é Seguinte, tu desafia a gente agora Eu e o Guilherme num bagulho que não é bom Por que eu? Vai, vai pra ti Dá solda Pra você dar uma ajuda Vai, pensa rápido na solda Vai, vai, agora Comer um bagulho Agora Comida, vou dizer comida Vai, daí Comida, ô meu Vai, vai Tá chorando Comida, comida Sushi Tu disse que é bom Tu disse que come pra caralho sushi Não dá Eu já falei pra vocês Então tá Curizado, então ó Próximo vídeo Felipe contra Tá, e tu não vai aí também? Eu vou Eu vou ser o juiz Tá, tá, tá Não, ele tem que estar anunciando Ele tem que botar uma coisinha Mas tem que ir pro juiz Não, mas por que que tu tá tirando teu garreta? Eu já participei já Eu já participei já Já participei, vai Não, mas é os três Porque ele tá pedindo revanche pros dois É, porque a gente perdeu com ele Porque a gente perdeu com ele Fudeu, garota Quem perdeu com ele Ô meu, tô te ajudando, hein Ele é... Fala Não, mas ó Não posso falar do vídeo Não, aqui ó Fala aí Obrigado Fica, Curizado Então vai ser assim ó Tá resolvido Tem que ser o contrário É, acho que é Tá resolvido então Desafio Felipe Versus Douglas E Guilherme No sushi E depois no outro desafio vai ser Guilherme contra Douglas No futebol americano Ah, pior Você tinha esquecido muito Eu não me esqueci Não, cara Eu vou sem que pra mim Atenda pra vocês Não faz isso Que é feio Depois tu não vai Os caras vão zoar em ti Não faz isso que é feio Depois tu vai chegar lá Com o cara todo equipado Olha lá Os caras vão zoar em ti Não faz isso Melhor tu falar Eu vou todo equipado Mas eu vou ir Não, eu vou me lembrar disso Eu vou ter que ir então Gurizada Não esquece de se inscrever no canal Deixa um comentário aí Pode zoar esses frangos aqui tudo Eu admito que eu perdi Não, não, não É você É o frango que eu perdi Meu, ativa o sininho Ativa o sininho ali Pra receber notificação do vídeo Tamo junto É nóis Boa noite, Gurizada Falou Música Eles perder E tu ganhar com um desses Tu tá no lucro Ô meu, esses dois passos de inteiro Cê faz sem fazer porra nenhuma meu Esse aqui tem briga Se eu levantar pra comer Tá, e ele? Esse aqui também